E aí galera do canal Por Dentro da Garagem, beleza? Aqui é o Anderson trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Hoje estamos com uma novidade aqui, minha nova caranga, né? Como mostrada no outro vídeo. Se vocês puderem acompanhar um pouquinho o que eu postei, né? E agora estamos de Honda Civic EX. Pessoal, primeiro procedimento aqui no Honda, eu vou colocar um acessório, né? Que é muito necessário hoje em dia, né? No caso, umas lâmpadas de LED no milha, né? O LED que eu comprei é esse aqui, ó. A SX, depois de muita pesquisa, tá? Eu optei por esse. É um LED aí que o pessoal gosta muito aí no mercado, né? Aqui o manualzinho. Ele vem com cooler também, né? Muito bacana, pessoal. E aqui vem todo cobertinho, né? E pra trocar esse LED aqui no Civicão, vou colocar no milha, né? O procedimento vai ser necessário uma chave L10 aí. Se vocês tiverem, na L10 seria o ideal, tá? E eu vou mostrar ali aonde vocês vão retirar o parafuso. Beleza? Continue acompanhando aí. Pessoal, só por intermédio de comparação, né? Essa é a luz que estão, né? É aquela lojna meio branca, né? Mas essa daí é a 4.300, se eu não me engano, tá? Ela não ilumina muito bem, não, à noite. Por isso que eu tô trocando. Eu não gosto de andar com o farol, eu gosto de andar mais com o milha, né? Então, por isso que eu vou trocar. Beleza? É só uma referência aí pra vocês. Pessoal, aqui no milha, pra vocês trocarem essa lâmpada, vocês vão ter que tirar esse milha aqui, tá? Não vai ter que tirar para-choque, não. É o seguinte, aqui embaixo do milha mesmo, nessa direção aqui, ó, tem uma primeira entrada aqui embaixo, né? Vocês vão identificar aqui, ó. Essa primeira entrada. Aqui embaixo, esse primeiro furo aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, tem um parafuso que é dessa chave L10. Vocês vão colocar a chave aqui, né? E vão tirar o parafuso com cuidado pra não cair aqui dentro, pessoal. Então, vocês vão ter que fazer uma abertura aqui, ó. Tá? Então, esse é o procedimento. Tirar esse parafuso, tá? E depois tirou esse parafuso, vocês vão pegar aqui do lado e jogar o milha pro lado, tá? Que ele vai sair pra fora. É esse o procedimento aí, tá? E essa é a luz que tá lá, ó. Que eu vou querer trocar. Beleza? Continue acompanhando aí. Então, pessoal, retirei o parafuso aqui, tá? Tá ali o parafuso, ó. Certo? Agora, assim, ó. Eu vi aqui que ele tem uma trava. Ah, então, ó. O seu que tem a trava, tem uns que não tem, tá? Então, é só pegar aqui e jogar pro lado. Que ele já sai. Tá? Aí, já retira aqui o farol de milha. Beleza? Aí, é só desconectar o plugue e rodar ali pro lado. Eu vou dar uma limpadinha aqui, né? De leve. Vou retirar o plugue aqui e eu já mostro pra vocês. Continuar acompanhando aí. Pessoal, continuando o procedimento aqui, né? Agora, farol aqui de milha. Original Honda. Chique. Entendeu? Agora, pra te retirar, super simples. Só virar aqui, ó. Só virar aqui e puxar. Puxou, retirou. Beleza? Aí, agora, você vai encaixar essa daqui no lugar. Tá? Vou ver a posição aqui certinho. Tá? E eu já volto com vocês. Eu dei uma limpada aqui dentro também, né? Esse farol com pano ali, ó. Pano e chave de fenda. Vou tirar um pouquinho a sujeira que tava aqui dentro. Vou ter uma clareada. É bom fazer, viu? Beleza? Continua acompanhando aí. Pessoal, terminado o procedimento aqui. Já dei uma limpadinha nas duas lentes por dentro, né? E esse LED, o legal dele é bom que dá pra você ajustar aqui, ó. Você roda pro lado, roda pro outro. Pra ver um melhor foco. Eu vou deixar assim e vou ir ajustando, né? Pra ver qual é que é. Agora eu vou fazer a montagem dos dois lá. Beleza? Continua acompanhando aí. Então, pessoal. Esse aqui é o resultado. Beleza? Ficou top demais. Bem mais branca que a outra, né? A outra era mais amarelada. E eu sei que com certeza vai iluminar mais. Vou esperar anoitecer. Pra poder dar uma ajustadinha no foco dela. Né? Pra... A área ali, né? Tipo, não subir a luz. Acho que assim tá bom, né? Mas eu vou dar uma ajustada. Beleza? Ficou chave demais. Muito bom. Então, é isso aí, pessoal.